Em Pedra Azul, no Vale do Jequitonha, um ciclista morreu ao se envolver em uma batida com a motocicleta no centro da cidade. O condutor da moto é inabilitado e dirigiu o veículo de outra pessoa que deixou para consertar em uma oficina mecânica. Olha só o enredo disso. O Fantônio Peço tem detalhes, né? Ô Fantônio, que coisa estranha, né? A pessoa deixa ali o veículo para consertar, outra pessoa sai no veículo, é inabilitado. Aí acontece esse acidente. Meu Deus! É, Nicolás, esse acidente aconteceu ontem na Travessa José de Oliveira, no entroncamento da Travessa Judé, também conhecido como cruzamento, né? Na Travessa José de Oliveira, convenida Doutor Antero de Lucena, Ruas, no centro de Pedra Azul. De acordo com informações, o Laerte dos Santos Fernandes, de 37 anos, ele atravessava esse cruzamento e foi atingido pela motocicleta, que era dirigida por um jovem de 24 anos. O Laerte mesmo socorrido às pressas até o hospital de Pedra Azul, infelizmente, ele morreu logo aos primeiros atendimentos. Aquele atendimento rápido, mas infelizmente não resistiu e morreu. O motociclista, ele teve ferimentos graves. Segundo informações, ele teve ferimentos em várias partes do corpo. Ele foi socorrido, está internado, aguardando a recuperação. Aí a polícia é acionada e vai buscar as informações a respeito do caso. Foi informada. Primeiro, a polícia verificou a situação do motociclista inabilitado. Apesar de 24 anos, não tem carteira de habilitação. A moto não pertencia a ele. E aí a polícia fez os levantamentos e descobriu que a moto pertencia a uma outra pessoa. Aí ligaram para o dono, olha, tem uma motocicleta aqui envolvida em um acidente aqui com vítima fatal que lhe pertence. Não, o dono disse à polícia, não, eu deixei a moto para uma pessoa consertar. Pois é, é justamente essa moto que está envolvida aqui. Segundo informações, o motociclista dirigia com velocidade incompatível com a via. Aí dá para se entender mais ou menos o que é, né, Nicolás Mendes? Dirigia com velocidade incompatível com a via e ao passar pelo cruzamento chocou contra o ciclista e aconteceu essa situação. Então, o que se pede, o que as autoridades pedem em momentos? Ao deixar um veículo para fazer um conserto, certifique-se que realmente haja uma relação de confiança com a pessoa para não acontecer uma situação como essa. E, infelizmente, aí tem a questão do cidadão que não é habilitado, que dirigia com velocidade incompatível com a via, segundo consta no relatório da polícia, e ainda se envolve nesse acidente que tirou a vida de uma pessoa. Um jovem que vai ter que responder por essa questão do crime. Foi assim que ele sair da recuperação, vai ser encaminhado à delegacia para responder pelo processo. Ei, Nicolás Mendes? Olha para você ver uma fatalidade dessa e tira a vida de uma pessoa nessa semana que antecebe o Natal. E uma família vai passar esse desgosto de perder seu ente querido por uma questão como essa. todo esse enredo de um acidente de trânsito no centro de Pedra Azul, que tem ruas tranquilas, pacatas, difíceis, hein, Nicolás Mendes? A questão da morte do ciclista aí, né? E quando você começa a contar, como você disse bem, o enredo, as circunstâncias, a gente vai ficando mais triste ainda, né? É porque, imagina, você deixa o veículo para consertar e vai em paz para a sua casa, para o trabalho, para onde você tem seus compromissos, e daqui a pouco a polícia está ligando e falou, ó, o seu veículo desenvolveu um acidente aqui, não, o senhor está enganado, o senhor polícia. Deve ter falado com o sargento Zaqueu lá, né, o Fantônio? Não, o senhor está enganado aqui, o senhor Zaqueu. Está enganado, meu veículo está na oficina. Está não, vem cá para você ver. Aí foi lá olhar. Alguém saiu, inabilitado na moto. Vai lá. Fantônio, sobre isso, você falou de relação de confiança. O meu mecânico, que é o Brian, quando deixa o carro lá para fazer a revisão, nem trazer a gente no local, no carro da gente, ele traz o Nike. Ele vem no carro da empresa. A oficina dele tem um carro para trazer a gente, não anda no carro da gente, nem para... Olha só o respeito. É assim que funciona a relação de confiança. � squishés. Peguei. Peguei. Obrigado.